Vou te comer. Isso, meu filho, tá uma delícia isso aqui. Começou, gente. Show de horror do cara. Filhas, crianças da sala. José Luiz Atena. Eu queria falar que o Carioca é o delegado, hein? Tá, tá bom. Tá bom. Já tinha fudido. Solta aí o bola. Tá, vai te catar. Vai, se quiser. Vai, ô vagabundo. Cidaço de estume. Vai ver sua mãe dando lá na zona. Vai tomar no seu rabo o seu cach... Deixa, deixa. Porra, seu filho da puta. Vem pegar no meu caralho. Vai, seu... seu mesa. Seu filha... Você tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Então enfie o meu pau no seu cu, seu filho de uma puta. E a mãe vai ver. A mãe vai ver. Tá tomando o cu do seu pai aquele corno. A mãe tá... Manda o seu pai tirar o dedo do cu. Dá uma boca. Filha da puta. Vai tomar no seu cu. Delegado. Filha da puta. E eu melanceei no cu do seu pai aquele corno. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! E aí, foi culpa do Carioca Que isso aí vazou Não, não foi culpa minha Eu vou explicar Eu sei, porque eu presenciei o vazamento Entendi Foi o seguinte, aí gravou isso aqui Quem que aconteceu? Eles tinham que ir embora Eu não sabia operar a mesa ainda Isso aí faz 20 anos, gente Mais de 20 anos, 2 mil isso aí se bobear E aí o Emílio não se sentia seguro E tinha aquela coisa Que tu não tinha que ficar puto também, né? Ainda, né? Tinha que passar a vinha e filme bonitinho E aí eu tive que ir lá Pegou acho que a Tina Roma E eles foram embora e a gente tocou Esse cara estragou a gravação Ele fodeu Esse áudio ficou gravado E aí rodou dentro da rádio Olha já E era impensável isso aí ir pro ar Ipensável E não tinha como ir pro ar E esse dever, era um MD Era um MDzinho, lembra do mini-disc? Sim, os mini-disc? Sim E aí gravou no mini-disc? E essa porra Ficava todo mundo da rádio pra ouvir Vem ouvir isso aqui Que é do caralho, bola Não sei o que A rádio parava pra ouvir essa merda O Marcelo Café Nossa, o Café Sabe o Marcelo Café? Da Band Cafézinho Bonitão Bonitão Cheguei E o Café fazia o Sate Lembra que ele fazia o Sate? Fazia o Sate Que tinha o estúdio de São Paulo E o do Satélite Por então Fica aí Que eu vou te mostrar um negócio Aí É isso aí Jovem Pão Chegando lá Gostaram do café? Parou? Sou aqui com o Carica Carica não sei o que Carica Hoje aconteceu uma coisa muito legal No estúdio do Pânico Que é um pânico proibidão Pânico que nunca foi o ar Então você vai aí no Napster Olha a bosta que o Café fez Ele subiu no Napster E pediu pra que as pessoas no Sate Pegassem esse áudio Puta Aí viralizou pra caraca Aí começou Começou a descer Aí Eu me lembro que Esse áudio Ele viralizou sabe onde? Nos e-mails Lembra que o e-mail era O pessoal mandava foto Onde ia tudo Viralizou Começou a viralizar por e-mail É, não tinha rede social Não tinha A Bahia de pau viralizou assim também Também Exatamente Então esse áudio Ele foi um viral E de 20 anos atrás Por e-mail Caralho Era o in-amp Era o MP3 Lembra do Real Player É por isso que o Carioca é o delegado Ficava pensando Por isso Aí ia carregando Por isso que o Carioca é o delegado Por isso que eu sou o Carioca é o delegado Aí virou o Carioca é o delegado Certo dessa porra É O Carioca é o delegado Ele prendeu o pão no cu Pronto Aí o delegado Delegado, delegado, delegado Na rádio O Carioca é o delegado Ah, depois virou hemorróida Ah, eu cali É, virou hemorróida Sobre a Praça é Nossa Vamos lá Alô A Praga é bosta Chama de ciclopédia Vai É A Praça é Nossa É um programa bestial Semana Não, não Beste Bestial Vindo pelo SBT Criado em 1750 a.C. É boa, cara Por Manuel de Nova E depois Hernado Para Carlos Alberto de Nova O programa é patrocinado Pela Lei de Incentivo A Cultura Que preserva as piadas Mais antigas É boa, galera No último século O programa passou a atender Também a função de asilo Reunir um cenário Mal feito É o mesmo É bom, cara É o mesmo Muito pequeno Um banco de praça Que era velho Desde aquela época Jesus, cara Não dá pra ler isso aqui O meu é engraçado Sabe como eu descobri Que o meu nome era errado? Por causa do Charles Henrique Você gosta de doce? Adoro doce Adoro doce Adoro do docinho Como é que é Como é que é O menino do doce? O menino vai A mãe vai levar O menino na casa Do primo rico Aí a mãe explica Pra ele assim Você só vai aceitar O que a sua mãe deixar Ele pode oferecer Pra você Você fala que não quer Se eu der o sinal Pra você Você pode aceitar Tá Tá bom Aí chegou a janta Quer arroz? Eu olhava pra mãe A mãe Quero Quer feijão? Não, não Não quero feijão Quer bife? Quero Quero bife A mãe liberava Aí chegou a sobremesa Puta doce Nossa senhora Paveia Que delícia Gostoso pra caralho A mãe A menina Você quer doce? A menina olhando pra mãe assim E a mãe não falava nada Só esperando pra ver Se o menino ia falar assim Você quer doce, menina? Você não gosta de doce? Não gosta de doce Já dei até o cubo Pra ficar de doce Não gosta de doce Já bateu Vejo que você carrega em uma das mãos A semente da vida O que que tem na outra? Ele falou É pão, padre É pão no saco aqui Mas bobeira É bobeira Muito bom, cara Já mamão Já comi Botou no microondas Põe no microondas Faz um furo na bunda Você nunca fez isso? Nunca Nunca, juro Não começa Tutorial Como é que é o tutorial? Melão Melão Como é que é o melão? Não começa Melão Você coloca o melão no forno No forno? No forno Pra dar uma esquentada Ele vai esquentar a casca Na hora que você apertar Ele estiver mole Que é tipo o suco derretido dentro Você faz um furo Mais ou menos Do que é Bananeira Bananeira é bom Porque tem aquele caldinho Da banana verde Que amarra Você põe o pito na bananeira Parece que está comendo Um prequito virgem Gente Chupa o pau desse cara Ser tutti frutti Que aliás Inclusive Eu tenho Que sabor tem amor? Tutti frutti O cara come Tudo O dinheiro do cara está aí Ele vai lá Fala lá Que gosto tem então Que gosto tem Tutti frutti Porque pelo que ele está contando Sim, né Melão Melancia Banana Caralho Ele só fala assim Adivinha o que é Que fruta é hoje Essa flor Pode falar Eu não tenho coragem Fala sobre isso O que você fala Cara Eu tenho uma patente Isso está patenteado Eu patenteei Isso é sério A galera quando eu falo isso Acho que é piada Mas é sério Eu patenteei Um projeto de uma camisinha De banana verde Que é para comer Xochota larga Que dá aquela apertada Como assim Porque banana verde Dá uma amarrada Se você Dá Dá uma Não tem uma camisinha Daquilo Dá uma Entendeu? Dá uma amarrada Abil 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 Barba timão Abil 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 é uma coisa Que tem um Um da gás Um da gás E vai começar Abil Abil é aquela barba Que cola Então você pode Botar de abil Também Abil Lá vem Já comeu jaca Eu odeio Coitada Eu odeio Já comeu Com a boca Com a boca Jaca Jaca já Com a boca Comeu com a boca Não pô Jaca cá no chão Molinha Abra uns rachos E o goma é grande Dá para você comer goma Com o goma Ele guarda por um mês Na geladeira E põe no micro de coco Vamos entregar o nosso quiz Que eu preciso Só para a gente encerrar A gente quer isso É isso que a gente ama Show de horror de você Isso que a gente ama Matheus Não é porque Quando você vai ficando Mais velho A ova vai descendo E dá para você fazer O saquinho de chá O que é saquinho de chá? Saquinho de chá Você pede para a sua esposa Deitar com a boca aberta Na cama assim Aí você sobe Com as pernas abertas Na frente da cara dela Assim E você vai descendo Com o saco Assim Só fazendo o saquinho de chá E o ovo vai entrando Na boca Fazendo só Uma manigal tilapa Na maçã Você é muito esforço Eu queria muito Enquanto mais velho É mais o saco Desce na goela A cara dela Coitada Meu sonho Como é que é o nome Daquela senhora De etiquetas Como é que é o nome dela? Super nele Constanza Pascolata Meu sonho É um podcast Da Constanza Pascolata Com o Matheus Não dá Não dá Ia ser maravilhoso Ela ensinando etiquetas A senhora conhece o chá Eu levar a Constanza Pascolata Você ensinar isso Para a Constanza Pascolata Enfiando a ova Na boca da mulher Meu sonho Você falar isso Para a Constanza Ensinar essas Falar umas meras Para uma Sabe Sim Não ia ser demais O azedinho doce Aquela da senhora Sentada com o óculos Ela não ia entender Meu sonho O azedinho doce O azedinho doce É simples Está ali Chochotinho Azedinho Azedinho Com o cozinho doce Só para tirar o gostinho Da língua Que pé O que a tua mãe Acha disso Ela está assistindo Agora Juntamente com o meu E da nossa filha Inclusive Você conta isso Na mesa do almoço A família dela Por exemplo Às vezes A primeira vez Que ele foi Na casa da minha família Conhecer Ele fez cocô na roupa Eu caguei na calça Eu caguei na calça Era época do Xenical Lá Mas você está desesperada Não está Para casar com ele O primo dela O do feijão Tipo você falou O primeiro que apareceu O caso Foi assim Não Ele é bonzinho Que a primeira vez Que ele foi na tua casa Ele se cagou Cara Foi horrível Vou contar isso aqui A gente vai embora Não é chocolate Eu sentei no talento Não Não foi Se cagou no Eu comprei um talento O primo dela Fez um feijão gordo Lá Com gordura Para cacete Eu comi Que nem um ovo Só um feijão A vida podia ser assim Que delícia Aí estou sentado ali Eu falei Ah, vou dar um cagote Só que eu fui Meu celular tinha acabado A bateria Ficou lá Eu Chegou no vaso No caminho Não No caminho E eu estava só Piscina Estava com a bermudinha De banho Sunga Já começa a escorrer Saí correndo Pela cozinha Na casa Entrei no banheiro Puta banheiro Grande Eu comecei a tomar banho Fiquei uma hora Lavando a roupa Tudo Puta cheiro Ficou na bermuda Na sunga Não sai Aí voltei Nossa Demorou Foi também Caralho Caguei nas calças Não Ele voltou pingando Porque no banheiro Não tinha toalha O que que é isso? Aí todo mundo Escolhendo para ele Assim pingando Aí eu falei O que que foi isso? Ele Me caguei Eu me caguei Meu Deus do céu E aí você Acontece essas coisas Comigo Para as pessoas Verem que você É minha esposa Para se cagar De bebê O chazinho Na cama eu já caguei Mas isso aí É assunto para isso É melhor Já cagou na cama Na cama Como assim? Eu não sei Eu voltei de um show Não tinha nem bebido Nada Eu deitei Eu estava dormindo Eu estava meio com Como é que chama Aquele negócio Que dá uma vez Virose Eu estava meio mal Deitei Meio enjoado Mas enjoado Cuequinha Aquela Calvin Clyde Shortinho Box Box Não foi o talento Aí eu estou deitado De repente eu sento Eu sinto Eu sinto Eu sinto a perna Esquentando Nossa Aí eu falei Caralho Será que eu estou tomando Contraste? Porque o contraste Esquenta pra caralho Será que eu estou tomando Contraste? Você está meio dormindo Minha coisa Eu falei Caguei Eu falei alto Caguei na calça Meu Deus Eu fiz o que? Você Caguei na calça Caguei na calça Aí eu entrei no banheiro Tirei aquele implasto Sabiá de merda Aí o cachorrinho Só assim Pegou na parede Do azul Ele foi uma puta O cachorro já lambeou Assim você já O cachorro Os ovos? Não Mas eu tenho um amigo meu Que passava carne moída Na cabeça da rola E dava o cachorro lamber Mas isso aí é assunto Para o cachorro Vou embora Tchau Obrigada Não perca o próximo episódio Porque nós Também não Tchau Legenda Adriana Zanotto